Olá galera do YouTube aqui ó, voltando aqui de novo aqui ó, olha lá ó Conseguimos arrumar a bomba, que é a bomba lá que eu falei pra vocês ó, olha ó Antes de falar alguma coisa ó, isso aqui não é cerveja não galera ó, quirelazinha ó Pra dar pra ficar as peabinhas que ela gosta de comer ó Eu acabei de jogar aí pra ela, que eu tava fazendo outro vídeo, só que acabou que A memória acabou, eu tive que excluir um estranho e eu vou fazer outro de novo Mas vou jogar aqui pra ver se ela se pega agora ó, de novo ó Ó, ó, só pra almoçar pra vocês ó Vai pegar mais não, olha lá ó, elas viram, olha lá ó Peguei mais hoje galera Eu não faço vídeo galera, porque lá tem muita gente galera, agora tá carnaval lá Tem muita gente, só que tem uma beiradinha lá que consigo, consigo pegar lá Consigo pegar alguns né Aí hoje eu fui lá galera, eu peguei um, um peixinho de aquário Aqueles, os outros chamam de Guppy Vou ver se eu mostrei pra vocês aqui galera Os outros chamam ele de Guppy, ele é bonito galera, é pequenininho Deixa eu ver galera Eu também não sei não, mas acho que é o Guppy, que ele é igualzinho, ele é pequenininho Se eu mostrar ele aqui, saquei, saquei Eu não acho que eu não consigo ele por agora não Olha o Guppy galera Depois daquele dia galera, nem o peixe morreu Esse aqui tá o Piau ó Tá bem aqui ó, o Piau Piau 3 pinta Agora O Guppy, eu não sei onde ele tá não Vou ver ele agora em aqui Olha que o bicho é pequenininho galera As piabas ó, o resto tudo é piaba galera Tudo é piaba Tem só o Piauzinho que eu peguei na sorte lá Aí aqui ó Aquilo era o Zinho que eu joguei pra eles Aí aqui é o filtro ó É que nós fez a instalação aqui de fluxo pra passar lá pela casa ó Pra pegar lá de casa Ó ó, tá vindo lá de casa Aí isso aqui galera, é o filtro de telefone O filtro de telefone também serve pra quem não sabe aí ó Esse filtro de telefone ó, como é que é ó Ó as galinhas brigando Sai Olha aí galera Aí botou aqui ó, o machozinho Acho que é macho e afim, uma coisa assim Aí aqui é a bomba Ó a bomba tá lá ó galera Bomba de mil litros Coloquei ó Bombinha de mil litros hora Aí eu puxei a mangueira lá ó Aí vem pra cá pro filtro ó Filtro eu que fiz isso galera ó Tentei fazer do meu jeito Aqui galera, assim ó Tem uma camada de tijolo Tem uma blusa Coloquei uma camisa, um pano Qualquer coisa que vocês podem colocar aí Uma camisa Eu coloquei outra camada de tijolo Aí por último eu coloquei essa outra blusa aqui ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Já tá com a sujeirinha já ó Ela tá filtrando a água aí ó Essa tampa aqui ó, não é dela não Mas eu tentei procurar Eu não achei a tampa desse balde não Ó eu fiz o furo aqui em cima Vou jogar a mangueira aqui pra cima aqui ó Amarrei com esse aramezinho ó Pra não cair Aí aqui eu joguei a outra mar dura Essa daqui é uma mangueira mais dura Uma mangueira de postura Parece um cano Olha ó Não colei nada não Só botei ó Pra ver se tá pingando Mas é melhor ainda Que dar mais oxigênio Olha ó como é que tá Eu não achei ela toda não galera Porque pra mim tá bom Não precisa muito não Porque tá com pouco peixe ainda Agora se eu vim com mais peixe Eu pretendo encher ela mais Só que não pretendo encher ela muito não Porque os peixes vão acabar pulando Acho que o máximo é só até aqui ó Primeira dobra aqui ó Até que já tá bom né Primeira dobra aqui ó Porque são os peixes pulos Que esses cabinhos gostam de pular Agora ó como é que tá ó Coloquei uma telha no fundo ó Coloquei uma pedrinha bonitinha Que eu achei lá no rio A pedrinha Coloquei essa telha Pra eles se esconder Coloquei aquele tijolo lá Coloquei outra telha aqui Pra eles entrarem debaixo lá ó Como é que tá ó Eu tava arremetado galera Eu acho que passou um dia Não tava mais vazando mais nada não galera Olha ó Como é que ó Vocês tão vendo ó Não tava mais vazando nada não Aperta aqui ó Antes saiu um monte de coisa Ela não tá sendo vazada não ó Esse molhado aí Eu não sei de onde é não Deve ser dessa daí Mas não Não tá aqui nem antes não Aqui também ó Aqui também parou ó Eu quero amarfear ainda ó Olha lá ó Mas tem que dar uma reforçada Porque acho que Deixa eu ver Essa água eu acho que é daí ó Essa água tem que ver Eu também não sei ó Acho que não é nada Mas tá pingando bem pouquinho galera Se tiver pingando Esse aqui tá pingando bem pouquinho Tá de boa Tá de boa Por enquanto tá de boa né Porque aí também Eu remendei por dentro Eu remendei do jeito que eu consigo Sabe eu falei lá pra vocês ó Agora tá chique no vult ó Coloquei a madeirinha aqui Aqui ó Agora olha aí ó Tá top Ela tá aqui galera ó Fiquei gritando aqui ó Olha lá no pezinho de café O tanto de cafezinho galera ó Olha lá Ela fica brava Ela é brava com ela Olha 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 pro pessoal lá Fica aí galera Arrancando os cafés Nem comendo como Fica arrancando os cafés daí Esperar amadurecer Olha 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 Como é que tá A tampa galera Desse tambor tá ali Da caixa d'água Ela tá ali ó Agora então As quiabas grandes Viu galera Olha o tamanho dessa quiaba aqui Aí eu vou tá fazendo Outra vidinha galera A gente sabe pra vocês Como é que faz a armadilha E pegando lá no corvo lá Eu vou mostrar pra vocês Pegando lá no corvo lá As quiabas grandes Viu galera Dá pra fazer um fit já Dá pra fazer um Um fit já Eu tô até ó Acho que deve ter uma média Uns 40, 50 piaba Eu acho no máximo E olha lá Aí tem um piauzinho Eu peguei o guco Um guco só Que eu consegui pegar Peguei ainda na peneira galera Essa foi Cadê Aquela peneira lá Ela caiu ó Ela é grossa Não sei como é que eu consegui pegar ela ainda Ó Peguei Eu consegui pegar Só que um fugiu Pela peneira Onde é que ele tava encaixado Aqui ó Consegui pegar um na peneira Consegui pegar um na peneira Aí fui Consegui pegar um na peneira Aí fugiu Outro Consegui pegar Ele tá aí dentro É um pizinho pequenininho galera Os peixes vão acabar comendo nele É isso galera Só mostram pra vocês Ó Que tá colocando a bomba aí Já Bomba zona aí ó Tá fluindo ó Tá mostrando pra vocês Tá mostrando Um piscicultura aí Pra vocês aí ó Aqui na nosso peixinho Pra almoçar pra vocês Pegar mais uns Eu queria pegar o bagre galera Lá tem muito bagre Só que é só quando chove Que a água fica barrenta Aí pega muito Agora lá não pega muito não Porque tem muita pessoa banhando Água limpa Só se for lá de noite Deve pegar um no outro Se for lá de noite Deve pegar Só que eu Não quer assistir morar de lá de noite não Ainda mais sozinho Tem que tomar alguém pra ir Olha como é que tá Aí eu botava uns bagrezinhos E colocar um monte de peixe galera Tô vendo aí se eu arrumo Pra mim comprar uns Tambaqui ou tilápia Pra mim tá comprando Comprar uns sem Colocar dentro da caixa d'água Pra ficar bom E é isso galera ó Só mostrando pra vocês aí ó Como é que tá E falou galera Até o próximo vídeo Tchau